A mulher que prefere não se identificar conta que pagou mais de 21 mil reais por uma cirurgia com a médica Lorena Rosic. O primeiro contato com a médica foi por meio das redes sociais. O primeiro contato com ela foi através do Instagram. Falei do meu sonho e falei que queria realizar uma consulta com ela. E ela pediu pra mim falar com a secretária dela. A cirurgia foi março do ano passado. A paciente que mora no Acre diz que pouco tempo depois começou a ter problemas para encontrar a médica que nem no dia da alta estava presente. No meu retorno de sete dias ela não me atendeu. Ela mandou a enfermeira dela me atender por eu ter me atrasado sete minutos. Essas fotos mostram o antes e o depois da paciente. A mulher chegou a ficar com o corpo deformado e precisou passar por outra cirurgia de reparação. Eu tive que entrar para o centro cirúrgico de novo. Fui aberta e no meu exame constava que tinha um excesso. E essa segunda cirurgia que eu fiz de novo eu tive que arcar com tudo. Ela não marcou com nada. Lorena Duarte Rosic é médica cirurgiã plástica e geral. Ela foi interditada de forma cautelar pelo Conselho Regional de Medicina aqui do estado. Por causa dessa interdição, ela está proibida de exercer a profissão em todo o território nacional por tempo indeterminado. A interdição da médica foi aprovada pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás, o Cremego. E aconteceu depois que várias denúncias de supostos erros médicos começaram a aparecer. A interdição é válida por seis meses e pode ser prorrogada ou revogada a qualquer momento. A depender do andamento do processo que corre em sigilo. Além da paciente do Acre, outras mulheres que também fizeram cirurgias com a médica Lorena Rosic reclamam dos procedimentos. Muitas já procuraram a polícia. A paciente do Acre conta que chegou a acreditar que a médica resolveria o problema dela. Mesmo vendo desse caso que ela faz com os pacientes e a equipe dela, mas no fundo, no fundo eu queria acreditar que ela iria solucionar meu problema. E aí, quando eu vi tudo isso estourar, eu falei, eu não sou a única vítima. Então, se ela não solucionar o problema nem dessas vítimas, não vai ser o meu que ela irá resolver.